Quando eu mais precisei Não tem como entender Hoje eu tenho o que esperar Mas meu dia vai chegar O mundo dá voltas Não posso mais parar É só correr atrás Nem tudo mudou Não quero mais pensar No que ficou pra trás E nada faz voltar Faz voltar Faz voltar Faz voltar Quando eu estava ali Sem saber pra onde ir É melhor nem lembrar Sempre penso em conseguir Nunca penso em desistir Deixo a vida rolar Hoje eu tenho o que esperar Mas meu dia vai chegar O mundo dá voltas Não posso mais parar É só correr atrás Nem tudo mudou Não quero mais pensar No que ficou pra trás Que nada faz Faz voltar Faz voltar Faz voltar Faz voltar Faz voltar